Música Oh, 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 um pouco de sorte Se a gente encontra o titolo Nós faremos de tudo que o peste mandar Oh, abro seu coração E a canção vai tocar Pelos olhos do mundo de sonho você vai entrar Oh, abro seu coração E a canção vai tocar Pelos olhos do mundo de sonho você vai entrar E o amor vai fazer então criar Pelos olhos do mundo de sonho você vai entrar E o amor vai fazer então brilhar No mundo da lua como você fica Não deixe tanto quebrar Não deixe tanto quebrar Com um pouco de sorte Se a gente encontra o titolo Nós faremos de tudo que o peste mandar Oh, abro seu coração E a canção vai tocar Pelos olhos do mundo de sonho você vai entrar Não deixe tanto quebrar Olha aí que tu fez, que cara é contigo mesmo Olha aí,jer idoe, eu fiz o que tu fez Que fofa, olha aí Que fofo Maluco Que que, seu cabeça de... lagi Olha o que você fez com a maquete que eu fiz, levei seis meses pra construir. O divino levou um segundo pra destruir. É idiota, é idiota. Ainda pode colar. Colar tudo lá como? O doutor já tinha comprado essa maquete por uma barba. O doutor, o que ela comprou? Você não quer outra coisa, doutor? Alguma coisa. Capel de couro, jangada, urupema, caçoara, quenga, cabapa. Tem muita coisa. A verdade eu queria aquela maquete, né? Uma maquete? Um santuário barroco pode ser. Santuário barroco! Santuário barroco! Alguma coisa. Não quer a estátua do manequim? É, tá faltando alguma coisa aí. E a torneirinha? Zacaria? A minha não. Vai lá, o santuário barroco. Tá aqui. Você é santuário barroco? Eu entendi sanitário barroso. Santuário barroco, claro. Temos aí um lindo. Olha aí, olha que beleza. Agora sou. Olha só. Que peça bonita. Que bonita. Será que o vidro é de cristal mesmo? Obrigado. O que vai? O que vai? Que mal, a que mata? A vida? Vai. Senhor. Uh, vai. Um, uh, um, um... Que mal, a... Que mal! Nós ganhamos com você. Que covardia! Dois grandalhões perseguindo um velhinho. Quem vem comigo? Todos! Todos menos um. Por quê? Sou menos um. O brigadeiro não é meu. Covarde! Vamos! 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 Vamos pegar uma vaga no meio do bucho e vamos? Vou ficar. Sou babaca. Vamos! Vamos! O companheiro de vocês não quis ir mesmo, né? Ah, mas eu diria que ele é grosso mesmo. Era incapaz de desabastar uma briga de galo. Falando mal de mim, hein? Tanto um voqueiro. O que é isso, seu maluco? Ah, é guerra? Vamos, vamos! Vamos! Eles vão chegar! Bude! Bude a luz! Aí! Apenas caiu? Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! T groga! Ta essa máquina... Toma, Coenão! Aqui. Aqui! Aqui, aqui. Vamos lá! Vamos! Vamos! Socorro, gente! Ovelho lá! Eu entalei! Tira-o daqui! Calma, calma, calma! Obrigado, meus filhos! Vocês me salvaram! Eu estou muito fraco! Não sei se vou sobreviver! Calma, calma! Vai dar tudo certo! Mamá, mamá! Onde está minha mamá? O relógio está mal! O que o senhor tem? Fala pra gente! Meu nome é Giovanni! Giovanni? Eu sou italiano! 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 Parla de italiano! Na pista, na pomarone copa, capito! Capito, capito, capito! Segura, segura isso! Eu vim para o Amazonas! Para tentar a sorte de um garimpo! E quem era aquele sujeito que estava perseguindo você? Oh! Eles são da máfia! Querem roubar o meu dinheiro! Escapou de uma máfia e caiu na mão da outra! O que é isso? Fala, fala! Lobo, estou com o palito agora! Fala, Lobo! Fala! Quem? Quem é o senhor, hein? Eu... Eu sou um ladrão! Viva! Viva! Se curta é essa, carepa! Unilco! Ai, Cacau! 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 Cacau, Cacau! 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 Você é birita! Abre a iguana do malandro! Idiota! Vai dar caçaça para o molibunda! Eu roubei um banco na Itália! Viu como a birita abre a iguana do malandro? Cala a boca! Oh, espera! Desperta, espera! Vem o banco da Itália e fugi para o Brasil! Fugiu para o Brasil! Isso, vai ver como é que tá falando tudo direitinho! Cala a boca! Mas onde é que você escondeu o dinheiro? O dinheiro está no castelo do meu irmão falecido! Castelo do seu irmão! Mas em que lugar você colocou o dinheiro lá? Em que lugar que tá o dinheiro? No! No! Ai, morreu! Muito tarde, morreu! Não! Faz isso! Não guarda o quadro! Não guarda! Quadro! 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 Oh, espera! Vocês têm que apanhar o dinheiro e devolver ao banco! Aqui, na minha capoanga, tem dinheiro! Dinheiro! É de vocês! Quatro... 집ados! Dá para, cêf. Quatro! Não guarda o dinheiro aqui, quê? Ai, meu filho! A pesca! A espera! O banco dá uma recompensa... Uma recompensa? Vinte por cento pra quem devolver o dinheiro, essa recompensa será de vocês. Quanto é? Quanto é? Cinco milhões de dólares. Atire nos outros, depois acerte o velho. Olha, a minha alma não vai sossegar se vocês não devolverem o dinheiro. Ah, e o Voldomo? O Faustino! Cuidado com o Faustino! Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é o envenenador! Que menina! Eu acho que aqueles bandidos ouviram tudo que o velho falou. Ah, é? Então vamos direto para o aeroporto. Vamos, vamos, vamos! Para o aeroporto? Dos aviões ou da rodoviária? Com licença, senhor, será feito um lanche? O rapaz, quer parar? Ó, os dez mil dólares estão aqui. Imagina se a gente campear os cinco milhão de dólares. Tô falando baixo, tá o maior embalo aqui. Mas nós vai passarmos os bandidos para trás. Ô, rapaz. Tá gostando da música, não? Quer parar com isso? Mico jegue. Abaixa esse troço, conta. Ah, ele tô! Oh, meu filho! Oh, meu filho! Aqui tem M! O senhor me chamou? Chamei. Meu Deus! Eu vou fazer pipi. Ah, santa calma, santa calma. Vê se não faz no chão, hein? O cara só deu de um dólar. Deixa eu não cair os dólar todos aí no chão, rapaz. Opa! Beleza! Eu tenho você, hein? Eu tenho... Ô, Didi! Olha aí o que você fez! E o que ela fez na minha cabeça? Calma. Calma. Desculpa. Que outra? Senhora, a sua água... Senhor, desculpa. O que eu fiz? Desculpa. Não deu tempo. Eu ainda estou com raiva daqueles palhaços. Calma, calma. Lembre-se que o Giovanni disse que tem 5 milhões de dólares escondidos naquele castelo. E o mordomo Faustino não é meu amigo. E você acha que a gente deve confiar nesse tal Faustino? No Faustino? Vamos tomar um trago que é melhor. Ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei. Ei, gente. Gente, vamos para o Lidãe. Amiguinho, seu guarda-chuva parece um arubudo atenado. Pobre, meu amigo. Vamos, vamos, vamos. Vamos nessa perna do braço. Vem! Vem! Não vai rabiar! Vem! Que coisimo, você está me molhando? Se guardar molhado, ele estraga a coisagem. A noite quer alguma coisa? Me dá uma dose hidroupa de água. Aguardei. E um canecão de vinho. Para mim também. E o senhor? Eu quero a morena. Ruth, está vendo aquele bobalhão olhando para cá? Quer ganhar uma grana? De você? Não. Daquele bobalhão. Ele tem a chave de um negócio. Ele deve saber onde estão escondidos 5 milhões de dólares. Você finge namorar com ele. E trabalha para mim. Certo. Vem! Ô, amigo. O castelo do senhor Giovanni fica longe? Não. Moço, o senhor não conhece a história desse castelo? Não. Dizem que lá aparecem fantasmas. Fantasmas? Vija, arrepiou minha peruca. O último dono morreu envenenado. Eu? De jeito nenhum botaria meus pés naquela mansão maldita. Dedé, vamos voltar pra casa? Tava tão bom lá vender na artesanato. Nem aquele sujeito, o Faustino, o Mordom, vai deixar vocês entrarem. Eu sou delegado, duvido. Bem, quem avisa, amigo, é. Eu não quero saber desses assuntos, não. Fantasmas não existem. Isso é tudo superstição. Eu não acredito. É, mas se nessa mansão tiver uma boa de uma adega, eu engulo fantasma tudo, com tiragos, com tudo. E você, Didi? Eu não tenho medo de fantasma. Júria? Juro. Só que você é superstitioso pra burro. Se aparecer fantasma, eu apago na hora. Júria? Juro. 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 Como é que é, Didi? Vai ou fica? Eu não vou tomar vinho, não. Que isso, Didi? Você sempre gostou de vinho. É, não tô te entendendo pra escureza. Tá bom, tá bom, tá bom. Sabe o que é, rapaziada? Meu dedo colou, cangelou. Eu não consigo, amiguinho. Didi, você jurou falso. Você acredita em fantana, rapaz? Desmancha isso. Não importa, tá cangelado, rapaz. Descongela, bota foguinho. Não, amiguinho. Tá cangelado, rapaz. Amiguinho, fala assim. Faz tão jeitinho, rapaz. Cuidado, cuidado pra não cortar. É isso, rapaz. Vai ficar conseguindo porra a sua vida assim. Eu nunca consigo, eu nunca consigo. Eu não consigo, não consigo. Tá congelado, rapaz. Foda a tua, rapaz. Não, não sai. Passou, passou. A senhora é um anjo, mas dá licença, o que que ela tá tirando? Vê se larga a minha tuti. Vê se larga a minha tuti. Se quiser, procure outra. Vai ver se larga a minha tuti. Me disseram que ano eu nasci. O doutor até se espantou. E vai ser muito especial. Com essa notável tuti. Você pode olhar bastante. Não, não. Vai, cuidado se mexer. Mas não gostei. Se tocar, vai dar problema. Com certeza vai dançar. Vê se larga a minha tuti. Oh, yeah. Vê se larga a minha tuti. Se quiser, procure outra. Oh, oh, oh. Vê se larga a minha tuti. Ah, 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 ah. Vê se larga a minha tuti. Cuidado, que as tuas são as tuas. Solta os riscos, Magabuti. Não, não, não. Ah, ah, ah. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vem, vai! Vem de casa. Vem, desce aí, rapaz. O que vocês desejam? Jorninha, volta! Volta, sua cagona! Eu sou arquiteto. O castelo foi tombado como um valor histórico para ser preservado. Não fui avisado. Está aqui a resolução do governo. Nós estamos aqui para fazer o levantamento necessário de todo o complexo. Todo? Todo. E quantos quartos tem o castelo, amor? 28. E quadros? Uns 200. Nossa! Tem adegas? Tem. Quantas? Uma. 28. Quatro e uma, adegas? É pobreza, rapaz. Pode entrar, mas não podem demorar. Não tem um bilhão. O que eu penso é? Tchau! O que é isso? Olha o quarto! O pai Tasman! Que outro! Que outro? Sou eu, rapaz! O que é que está por aqui? Vamos procurar. Traz o quarto. Aqui não tem nada. ''Ai cá! Daí as vizinhas'' ''Ai, ai, a dessa...'' ''Ai, ai, 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 a daесте'' ''É, à verdade, tá empurrando, ai,ичесco''. ''Você...'' ''Eu está embora'' ''Estava empurrando despego, despego daqui''. ''Você Cinto, vamos guys'' Eu sou o Nicolas, irmão de Giovanni. Muito prazer, Mussum. É o dinheiro do meu irmão, Giovanni. Vocês estão procurando? Sim, claro. O senhor sabe da onde está? Mas o dinheiro é tão importante assim para vocês? Não é importante, mas faz a gente importante. Meus filhos, se vocês têm outro caminho na vida, não pensem no dinheiro. Por causa dele, eu e meu irmão Giovanni deixamos esta vida terrena. Deus, às vezes, castiga as pessoas, enriquecendo-as. Mas acontece que o seu irmão Giovanni mandou a gente aqui para pegar este dinheiro, para devolver para o banco da Itália, que este dinheiro foi roubado do banco. Este dinheiro não fará tanta falta ao banco. Eles têm muita reserva. Não, eu não posso dizer onde está o dinheiro. Faustino, você por acaso sabe onde está o dinheiro? Sei não, sei não. Veram? Eu não posso impedir que vocês procurem os dólares. Nós precisamos tomar cuidado, porque o mordomo também está atrás destes dólares. Escuta, se a gente fizesse fifty-fifty com eles... Achar? De jeito nenhum. Não, não, fifty-fifty não. Nós vamos procurar e vamos encontrar os dólares. E quem achar o dinheiro, devolvendo ao banco, vai ganhar um prêmio. Doutor, eu sou a delegada, a gente não pode inverter? Os bancos já tiraram muito dinheiro do povo. Por que não inverte? A gente dá o prêmio para os bancos e fica com a grana. De jeito nenhum. Não, mas eu joguei. Não, mas eu joguei. Essa noite nós vamos descansar, amanhã vamos procurar o dinheiro. Tá bom. Vamos? Deixa-se. 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 Espera aí! Até aqui! Estou em casa, Cassius! É que o que você está fazendo! Ah, 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 ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah... Achei! Mamadeirão! Meu Deus do céu! Luz, o ar, brilho na imensidão É tão bonito te ver chegar Sol, verão, brisa que vem do mar Tudo que cabe numa canção É você, só você Vem iluminar Tudo a ver com o teu olhar Você passa por mim Olhe do furacão Olha pra mim Olhe no coração Oh, passa por mim Olhe do furacão Você gosta de mim Quem diz que não? Flor, manhã, traz a canção no ar É tão bonito te ver chegar Céu! Céu! Azul! Nuvem! O vento vem Vem e me conta o que é amar É você É você Só você Vem iluminar Tudo a ver com o teu olhar Você passa por mim Olhe do furacão Olhe do furacão Olha pra mim Olhe no coração Oh, passa por mim Olhe do furacão Você gosta de mim Quem diz que não? É a dança Eu amo Vem Vem no coração Vem no coração A CIDADE NO BRASIL 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 Para de um minutinho! Parada por cima! Parada por cima! Parada por cima! Parada por cima! O que falta acontecer mais aqui? Eu nunca esqueci. O que é que eu vou fazer? Mãe? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que você tem? É um tatuco gigante. Cuidado com o Faustino. O último dono dessa casa morreu envenenado. O Faustino está por aqui. Não. O que é isso? É só para saber se você é gente mesmo, é fantasma ou é de carne e osso. É gente. Cadê Faustino? Está a mão. Está a mão? Tem um porãozinho aqui por perto? É a mão. 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 Um tempo atrás eu vivi aqui. Feliz. Mas um dia o Faustino, o Mordom, me expulsou só para se apoderar do castelo. Desde esse dia então, minha alma se entristeceu por eu não poder mais voltar. Eu nunca vi uma moça tão bonita e maravilhosa. O que eu posso fazer para ajudar? Só um grande amor pode me libertar. Em nome da União dos Fantasmas, eu convidei os co-religionários para essa conferência para debater a atual crise que está assolando a nossa entidade. Todos concordam? Oui. Ya. Ninguém mais acredita nos verdadeiros fantasmas. Falta verba para fazer propaganda. Oui. Ya. Por isso, Faustino, eu exijo que você entregue o dinheiro. É difícil. É quase impossível. Estou procurando dia e noite, mas... Faustino, cuidado. Você tem sete dias para me entregar os dólares. Se não... Mas tem uns vagabundos que estão atrás dos dólares e estão atrapalhando também. Resolve. Elimina. Liquida. Os cinco milhões têm que ser encontrados. A solução final já está preparada. Olha, Ruth. Você vai levar essas taças aqui para a mesa dos fantasmas. E essas aqui para a mesa dos vagabundos. Sim, Faustino. Mas cuidado, hein? Mas... Eu. 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 Eu Essa peruca branca aí, rapaz, ou você tá desfilando, parece isca de fantasma, rapaz. Olha, Dijó, tá muito provocando, hein? Vira primeiro quando vê fantasma fazer xixi de medo. Já não gosta, não gosta de se ter um negócio comigo. Tu não suco no meio da cabeça e acha caco de peruca, mas tu coitê lá, né? Nós temos aqui uma missão a cumprir. Procurar. Abra, 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 abra a boca. Meio te veras? Olha, chegue disso, soca! Compaço! Bem feito! Olha, tô começando a acreditar que aqui tem fantasma. Fantasma é puxador de cadeiro. É de paz. Hoje é meu aniversário e vocês são meus convidados. É de graça? É de graça. De graça, toma até a unha. Então vamos levantar um brilho. Mas peraí. Vamos cantar um parabéns pro homem, né? Vamos cantar um parabéns pro homem, né? Vamos cantar um parabéns pro homem. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade. Nessa cara não vida. Bora, saúde, tchau. Peraí, mas o senhor tá fazendo aniversário? É verdade. Sabe que eu também, eu tive uma coincidência. Eu também nasci no dia do meu aniversário. Porque eu nasci numa quinta, a quinta caiu numa sexta, porque o ano era triciclo. Não tem esse barato? Não, eu só quero beber. Ah, 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 vamos lá. Então vamos lhe dar. Saúde do homem e a saúde da mulher. Mas peraí, vai sem discurso, sem nada. Isso aí, vai falar doutor Mussum Bartira. Isso. Bartira por quê? Tudo que ganha o Bartira. Isso aí. Então vamos lá, vai lá. Então se... Não tem o disso. Mas peraí. Doutor Zacarieta tem que falar também. Eu também? Tá discurso, o cara tá aniversário. Ah, então eu vou declarar uma poesia de pequenininho que eu tenho filho. Batatinha quando nasce, parrama pelo chão. O neném quando chora, põe a mão na batatinha. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. Saúde. Saúde. Peraí, mas eu também tenho que fazer um discurso pro cara aí. Tá bom, tá bom, só faz. Neste lugar solitário onde a vaidade se acaba. Todo valente faz força, todo... Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a saúde do homem. A saúde do homem. Vamos lá. Bonzinho, tá diferente. Quantos danos o senhor tem mesmo? Quinhentos e quarenta. Morreu e não avisaram a ele. Quinhentos e quarenta? Ele deve estar brincando. O bicho é que morreu e não avisaram. Onde é que avisaram ele cai. Eu acho que o nosso jantar é esse tom aí, né? Vamos comer? Ué, não tem outra coisa, hein, né? Vamos embora. Bom, vamos lá. Tira o gordo, tira o gordo. Por favor, tira essa carença. Tem coisa aqui. É um pedaço. Vai, que é um pedaço. Tem coisa. Que tem coisa, tem. Você escutou? Tira mais um pedaço pra você. Agora eu vou no meu. Ah, gente frouxa. É fantasma, mas não é dois. Olha que é esse medo todo. Vai de resto, satanás. Me manda. Pronto. Acabou a festa. Só um grande amor pode me libertar. Pra mim? Tá doida, minha filha? Ruth, esse é um negócio sério. Olha essa porta. Vem comigo. Mas você não vai me fazer mal, vai? Não. Eu sou um cheque sem fundo. Hoje, você vai atrair os rapazes até a sala e fazer com que eles entrem no corredor. Eles gostam de dó e eu vou deixar os alguns aqui. E eu vou deixar aquela porta entreaberta. Ai, eu vou servir disso. É, aquele baixinho tá muito interessado em você. Não, 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 não. Não, 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 não. Vocês viram? Isso pra mim significa alguma coisa. Gostola. É, vamos lá, vamos. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Fica quieta aí. Engruçado? Vem cá! Doutor, Augusto! Augusto, achamos! Achamos não, eu achei! Fui eu que achei! Olha o dólar! Augusto, o que é que é que você achou? Achei uma pista do dólar? Não interessa mais a você? Sinceramente não. A minha preocupação é um ser de outro mundo. Outra dimensão. Augusto, você está triste? Não quero ver você triste assim. O mundo é bom. A felicidade até existe. Roberto Carlos falou assim, Augusto. Conta pra mim. Foi fantasma, Augusto. O que foi? O que houve? O meu foreve? Alguma coisa dentro do meu foreve? Foreve? Está cheio de formiga! Estão se perdendo! Oi, oi, oi! Eu também mordo ela! Eu mordo ela! Não morde não! Matem! Matem as formigas! Matem! Não! Não matem as formigas! Não matem as formigas! Porque os animais servem de abrigo para as almas penadas! É uma transmigração dos fantasmas! E se vocês, sem o saber, sem o querer, matam um animal, vocês poderão estar matando em uma aula! Olha aquele coelho! Eu tenho a impressão de que ele tem alguma coisa muito importante para te dizer, Augusto! Vai, Augusto! Vai lá! Coelho! Que bom você ter aparecido, Leila! Eu vi você sofrendo, Augusto! Não adianta! O destino nos separou! Você vive num mundo! E eu em outro! Você me falou de um grande amor, Leila! Sabe, você vive no meu pensamento! Nos meus sonhos! Eu gosto de você mais do que minha própria vida! Nem pense nisso, Augusto! Você sacrificando a vida terrestre! Não sabe o destino da sua alma! A dimensão dos nossos espíritos pode ser diferente! É o mistério da vida! Doutor, doutor! Por aqui! Mais ou menos por aqui! Aonde é? Aqui! Vocêanor! Por aqui! São pec secrets! Se tornou. Aqui! Onde дела? Aí! animais Ai! ... ... ... ... Amém! Por aqui que devem estar os dólares. Cinco milhão de dólares é dinheiro pra boa, muita grana. Se botar dinheiro a juros, a gente não precisa trabalhar o resto da vida. É isso aí. O meu eu quero aplicar, porque eu não estou a fim de fazer nada. Se todo mundo peça assim, o governo das indústrias, todo mundo vai ver de juros, né? E aí ninguém vai trabalhar. Se não trabalhar, quem que vai produzir pra nós comer? Só vai trabalhar quem não tem dinheiro. É. Conclusão. Nós. O que é isso aí? Será que está o dinheiro aqui? O dinheiro? Ai, socorro, espalhado. Estão congelados. Ai, meus nervos. Eu não vou ficar por aqui, não. Eu não vou ficar por aqui. É isso aí. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai me entrar. Vamos. 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 Não tem medo de fantasma, vou ficar aqui. Não tem medo de fantasma, vou ficar aqui. Não tem medo de fantasma, vou cá. Toma! Isso, os fantasma sumiram. Ainda bem que estamos juntos, só aqui deve ter fantasma para Cacildos. Você já pensou? A gente está perdido. Pessoal, onde está você? Faz brincadeira, gente. Eu sozinho, na garagem na garagem, eu vou embora. Que susto, Dedé. Tira a mão daí. Tira a mão. 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 CIDADE NO BRASIL Ah, rapaz, tá louco? Eu pensava que fosse um bicho em cima dos outros. Quebra! 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 Boa, amor! Vai! Dedé! Mussum! Zacarias! Eu vi um asterroi do Didi. Eu vi. Cadê ele? Cadê ele? Não vai? Ah! Quebra! Eu vi um filho feio! Quebra! Ai, eu vi um filho feio! Ah! Quebra! Ah! Eles sim que têm medo de fantasma, né? Disseram que eu tinha medo? Fiz, ó... Se mandou. Um, dois... Mas eu vou atazanar a vida dele. Essas alturas devem estar lá pelas adegas. Nas adegas não está, porque nas adegas eles têm que passar... pelo outro lado do castelo. Talvez, quem sabe, lá no porão não é. Porque no porão tem que dar volta lá. Eu acho que eu sei onde é que eu vou pegar ele. Se... cheiro de cravo... é Ruth. É Ruth. O mesmo cheirinho lá da taberna. Ruth, Ruth, não aperta, não, Ruth. Ruth, não aperta muito, não. Ruth, 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 Ruth! Opa! O bicho! O fantasma do bicho! Toma! Toma! O bicho! É por aqui. Segura a porta do bicho! É isso! O bicho! É, vai, vai, vai! Oh! Oh, o fantasma do bicho! Oh, que medo! Oh! Oh! Olha que medo! Olha que fantasma feio! Oh, oh! Ih, me dá dinheiro para a brada da tudo! Oh! É por aqui! O bicho! É o bicho! O bicho! É o bicho! É o bicho! Não, não! Esses intrusos, esses vagabundos! Rudy, você está se dando bem com o Tommy, aquele mafioso? Por quê? Eu preciso muito falar com ele. Eu preciso de uma testemunha. Lá, 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 Música 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 Doutor Augusto, doutor Augusto! Não adianta, perdemos um amigo. Um bom amigo? Por causa de dinheiro. Dinheiro que nós nem encontramos. É isso mesmo. Ih, parece que ele está sorrindo. Parece até que morreu feliz, né? Não beija, Augusto! Não beija! Não beija! Não beija! Cacildes, ele está lá fora. E está ali? Será que ele virou... ...fantagens? Hein? Augusto, não faz isso não. Não vá embora agora, não. Fica um pouquinho. Antes de virar estrela, fica um pouco mais com a gente. Não posso mais ficar. A gente estava se dando tão bem. Fica um pouquinho. Não abandona seus amigos agora. Tá. Eu tenho que ir embora. Nícola! Velho Nícola! Por que tanta pressa? Velho Nícola, não deixe o Augusto ir embora. Augusto não pertence mais a este mundo. A vida terrestre dele já terminou. Não. Não vou deixar o Augusto ir embora. A alma de Augusto tem o direito de existir na dimensão a que ela pertence. Dimensão? Mas ele é nosso amigo. Pois é, é nosso amigo, senhores. Está me chamando? Chegou a hora da despedida. Seu Nícola, antes do senhor ir lá para os outros mundos, eu posso fazer um pedido para o senhor? Pode. Será que o senhor podia me dar essa moldura velha que está aí para eu levar como lembrança querida lá para o meu artesanato? Pode. Pode levar tudo o que você quiser. Tudo. Um momento, seu Nícola, por favor. Eu queria também fazer um pedido. Não é dinheiro, não. Eu só queria que o senhor me devolvesse a peruca. Não, não, não é essa. Não é essa a cor de arara desbotada. Não é a outra. Não, também não é essa, não. É a minha cor de mel. É, agora eu sou eu mesmo. É essa mesmo. Obrigada. Então, obrigado. A gente não deve querer enganar a natureza. Dá licença aí, doutor. Mas do senhor se empirolitar e sair voando, dá para o senhor ver aqui o meu cantinho? Está sempre cheio de baratas. Dá para o senhor matar elas de uma vez, senhor? Eu já não disse para vocês. Não se deve matar os animais. É, mas e o meu cantinho, Cassius? Eu vou ter que jogar ele fora? Quem bebe menos, vive mais. Seu Nícola, já que o senhor tem prestígio com os homens lá em cima, será que dá para deixar a Leila e o Augusto um pouquinho na terra com a gente? O senhor prometeu. Sua promessa é uma realidade. Sim, por quê? Não está acreditando na minha palavra? É, eu dou a minha peruca para o senhor. Eu disse isso da recompensa. Pode levar ao meu cantinho. Eu também não quero mais nada, não, seu Nícola. Nem aquela moldura, eu quero mais. Espera. Peço, Peço. É. Obrigado. Obrigado, Caio! Obrigado. Obrigada! Viva! Viva! Prazerá meu final... Oh 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 o meu amigo é tatuco Oh 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 Vem me pegada na hora cá É como é a destino né? A gente lutou, lutou Fez de tudo! Vai conseguir alguma coisa na vida... Pois é. E quando a gente ia ganhando o dinheiro das recompensas... Devemos tudo. Pra mim, tá tudo bem. Ah, é. Pra você, tá tudo bem. E nós, como é que fica? Ainda por cima, tá chovendo aí em casa. E agora, o que que a gente vai fazer? Ah, Deus dá um jeito. Serra pelada tem mais ouro que areia.